O Flamengo chuta o balde e detona a arbitragem antes de decisão contra o Corinthians. Lista dos relacionados, chegada do Mengão, tudo isso e muito mais a partir de agora. No seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos, ajude muito o nosso canal. Essa galera que você está vendo aqui, muitos influenciadores, jornalistas, para acompanhar a chegada do Flamengo. Olha, a chegada é emocionante. Você vai ver o que o Davi Luiz fez aqui hoje. Felipe Luiz foi para a galera, Gerson foi para a galera, Gerson falou que está 100% recuperado do problema que ele teve no dedão do pé na seleção brasileira. Tudo isso e muito mais. E a gente começa falando dessa informação. O Flamengo preparou um dossiê, um vídeo especial e publicou no canal oficial do clube sobre a arbitragem, o favorecimento ao Corinthians. Na arbitragem, eu vou trazer aqui para o torcedor um vídeo de 25 minutos. O Flamengo reuniu diversos momentos polêmicos de jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, Comebal e Libertadores. O conteúdo reuniu mais possíveis pênaltis que, na visão dos cariocas, teriam sido ignorados pela arbitragem e, por outro lado, comparou com situações parecidas e que foram convertidas em penalidades. Os lances envolvendo o Corinthians foram os seguintes. O pênalti dado de Kahneman em cima de Yuri Alberto no puxão dentro da área e também a bola na mão de Thiago Maia no duelo contra o Internacional. Ambos foram convertidos em penalidade, gerando muita reclamação dos adversários na época. E aí, o Flamengo preparou tudo isso em vídeo, em relação à infração do jogo do Corinthians com o Grêmio. O Flamengo utilizou o lance do Fla-Flu, do primeiro turno, de Ganso e Davi Luiz, interpretado como lance normal pela arbitragem. O Corinthians voltou a estar envolvido no dossiê do Flamengo. O rubro-negro reclama de um possível pênalti por uma bola no braço de Hector Hernandes. Vocês lembram disso, né? No duelo de ida da Copa do Brasil. E aí teve a mão também do Thiago Maia, que o Flamengo lembrou um lance no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Possível pênalti também. E aí, para reforçar essa reclamação, foi relembrado um outro lance que teria sido semelhante, desta vez na Libertadores, no jogo São Paulo e Botafogo, quando o VAR sugeriu revisão para uma bola no braço de Bastos. O árbitro, em campo, aceitou a recomendação e assinalou a penalidade. Então, o Flamengo preparando aí esse dossiê. Nas vésperas do jogo mais importante do ano, decisão contra o Corinthians. São muitos erros, né? JJ! Ô! São muitos erros. Antes da principal informação, a gente traz aqui, olha quem está aqui. Ah, Flamengo, olha aí. JJ, olha aí, a medalhinha. Essa medalhinha é da sorte, é de campeão do mundo, ninguém tem. Campeão do mundo, que isso. Rafa, e amanhã nós vamos, com certeza, ganhar amanhã é campeão, meu amigo. Cinco, né? São cinco. Penta, penta, penta a Copa do Brasil. O que você está dizendo aí nessa plaquinha? Vai para cima dele mesmo. Aí tem um detalhe, tá? Muita gente não está acreditando, mas depois que o Botafogo, do Maracanã, conseguiu empatar com aquele time, do Criciúma, com o Chororó e tudo, aqui, olha. Eu acredito, eu acredito ainda, eu acredito. Valeu. Na hora que eles verem pelo retrovisor que o Flamengo está colado, eles vão amarelar. Começaram a derrapar já, né? Já começaram, já começaram. Rafa, lá, sucesso, tudo de bom. Vamos no outro, Rafa. Tudo de bom, olha aí. Esse aí, JJ da nação, não tem jeito. Olha, antes de vocês acompanharem aí a chegada, antes de vocês acompanharem aí a chegada do Flamengo, a gente vai trazer aqui a lista dos relacionados, né? Quem veio aqui para São Paulo. Vou trazer aqui a lista com Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Varela, Wesley, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan Dela Cruz, Arrascaeta, Matheus Gonçalves, Herbert Araújo, Pulgar, Gerson Alcaraz, Plata, Gabigol, Lohami, Chael, Bruno Henrique, Ross, Matheus Cunha e Diogo Alves. O Flamengo que treinou penalidades, né? Treinou penalidades porque amanhã é o seguinte, se o Corinthians vencer por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Se o Flamengo empatar, passa para a final. E se o Corinthians vencer por dois gols de diferença, o que a gente não quer que aconteça, aí passa o Corinthians. Então por isso o Flamengo trabalhou muito nessa questão das penalidades. Agora vocês vão acompanhar aí. Gerson foi para a galera, Felipe Luiz foi para a galera, o Davi Luiz, olha o que o Davi Luiz fez, ainda ganhou um presente. Acompanhem a chegada do Mengão aqui direto, do Marriott Hotel em Guarulhos. Vamos com tudo para cima deles, Mengão. Nesse momento o Flamengo acaba de chegar a São Paulo para a decisão de amanhã. Você acompanha aqui o Hotel Marriott. Alguns torcedores ali já começam a cantar. Muitos torcedores do lado de fora que não conseguiram entrar. Aqui o hotel não libera. Aqui são os torcedores que estão hospedados aqui. O Flamengo chega sempre em dois ônibus. A torcida lá cantando libera, 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 libera. Podia liberar, né? Libera para a torcida, libera. Aí tem até o Jorge Jesus aqui, ó. Jorge Jesus da Chopi. Vai para cima deles, Mengo. Olha aí. Aí você acompanha. E aqui é a chegada. Olha aí. O Flamengo chegando. Muitos jornalistas por aqui. Chegou a van. Olha aí. Os jornalistas também do lado de cá. Aqui os jogadores vão descer. Vão descer. Aí, abre o companhio para trás. Para trás, para trás. Para trás, de branco, por favor. Você acompanha o clima. A chegada do Mengão. Aqui no hotel. Amanhã tem decisão. Flamengo e Corinthians. Vai para cima deles, Mengo. Aqui o hotel. Sempre que o Flamengo enfrenta o Corinthians. Fica nesse hotel, Marriott. E agora sim. Jogadores, vão descer por aqui e a gente vai acompanhar tudo. Esse é o detalhe. Será que algum jogador vai para a torcida? Vamos aguardar aqui a movimentação. Vamos ver quem vai ser o primeiro a descer. Geralmente é o Felipe. Felipe Luiz. A gente fica aqui aguardando. Mas Marcos Braz. Primeiro a descer por aqui. E o presidente Rodolfo Landini. Bruno Spindel. Aí a comissão técnica agora do Felipe Luiz vai descer por aqui. E aí vocês vão acompanhando. você acompanha a chegada do Mengão aqui a São Paulo. Amigo, amigo, amigo. Primeiro a descer. Fabrício Bruno. Fabrício. Primeiro Fabrício Bruno passando por ali. Aí o Alexandre. Márcio Tonuri. São técnicos agora do Felipe Luiz. Aí o Gonzalo Plata. Léo Ortiz. Aí o Néo Pereira. Matheus Cunha. Davi Luiz. Davi Luiz. Davi Luiz. Vai pra torcida. Vai lá cumprimentar o torcedor. Vem 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 lá cumprimentar o torcedor. Aí o Gabigol. Gabriel Barbosa. Passou direto. O Alan também. O Alan também. Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves. Aí o técnico Felipe Luiz. Bruno Henrique. Bruno Henrique passando por ali. E o Felipe também vai lá na torcida. E o Felipe Luiz. Aí ó. Felipe Luiz. E Davi Luiz. Os dois lá na torcida. Felipe Luiz autografando. Aí o Wesley. Michael. Gerson. Gerson também vai. Vai pra galera. Aí o Gerson. Aqui o Varela passando. Aí Dela Cruz. Dela Cruz. E Arrascaeta. Dela Cruz. Arrascaeta também. Aí o Rossi. Pulgar. O Alcarazca também. Aí aqui o Gerson. Tá legal? A unha tá boa. 100%. Tá pronto o Coringa. Tirou o puro, né? Já, já, já. O Coringa falou que tá 100%. Ele tava reclamando de um problema na unha. Depois do jogo da Seleção Brasileira. O Felipe continuou ali autografando a galera. Davi Luiz também. Davi Luiz também tá por ali. Davi Luiz também tá por ali. Davi Luiz também. E você, Caraca. Davi Luiz também. E da Senhora. Educar. Dair com o Lucas. Dair com o Lucas. Daria o Davi. Davi. Servição. Candidado. Compreendado. Maravilha. Obrigado. Canalizando um presente aí. Opa! Maravilha. O chocolate rapaz. Maravilha. Uns presentes. A gente está aqui pedindo para o pessoal autografar E depois manda alguém entregar aqui fora Olha aí Todos os meus detalhes para vocês Dessa chegada dos... Dulu, Dulu, para fora Para você acompanhar de perto Olha aí Um só detalhe, time do movimento chegando Você acompanhando todos de pertinho O carinho que está sendo 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 Deu ruim a caneta? Deu ruim a caneta? Deu? Pegou outra Pegou outra? Pegou outra Que veio na reserva É isso aí, pô Tem que ser O Partido Luiz realmente representa A nação robrunheira Sempre Atendendo a todos Muito obrigado Muito obrigado Davi Obrigado por você passar toda a sua experiência Com o grupo irmão Valeu? Obrigado São Paulo Olha aí Vocês acompanharam a chegada do Flamengo De direto do Marriott Obrigado